Olha só pessoal, que lugar maravilhoso que eu vim mostrar hoje pra vocês, olha só, aqui é a Ópera de Arame de Curitiba E é uma visão super legal No meio de um ambiente natural aqui ó, com o rio Vou tentar mostrar tudo pra vocês de como tá sendo o passeio de hoje Uma aeróbia super diferente E você que não conhece Curitiba ainda, dá aí uma super dica pra você conhecer o lugar E aí 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 Então estamos indo andando no Parque Tanguá Vamos ver se a gente consegue chegar até lá né E aí 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 Eu não sei nem falar o nome do lugar Mas aqui tem vários shows Na cidade de Curitiba Na cidade de Curitiba tem vários shows aqui na Pedreira O pessoal das raves conhece muito aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente chega no Parque E aí E aí Curitiba Olha só, pessoal. Missão cumprida. Hoje o dia rendeu um bom passeio. Chegamos aqui, ó, no Parque Tanguá. Viemos andando lá da Ópera de Jareme é pertinho, mas a gente é o caminho, então ficou um pouco mais demorado. Vou mostrar um pouquinho do Parque Tanguá pra vocês. Música Olha, o Jareme tá passando de vez a água. Música Agora nós vamos subir aqui as escadarias do Parque Tanguá pra mostrar pra vocês a vista do Parque Visto de Cima. Então vamos lá. Gente, olha isso. A beleza mais bela da beleza. A beleza mais bela de todas as belezas belezísticas. Eu não acredito que eu disse isso. Olha essa vista do Parque Tanguá. Dá pra ver toda Curitiba. Muito lindo. Música Aquela tradição dos cadeados. O pessoal daqui tá querendo fazer igual. Acho que os casais vêm aqui, fazem os seus votos. Olha só, escrevem as iniciais e colocam os cadeados. Já tem vários cadeados aqui. Música Olha só, a queda d'água. O que que é aquilo ali embaixo? É um barzinho? É um barzão. Uma lanchonete? E como que a gente chega até lá? Então nós vamos pra lá. Lá é onde você falou assim ó, caramba, onde que é essas pedras? Sério? Uma pedreira gigantesca assim que tinha uma cachoeira? Ah é? É aqui. Nossa, então vamos lá. E aí tem um túnel ali que faz por debaixo de tudo aqui. Essa parte é mentira. Essa parte é verdade. Ela desceam e estamos indo lá pra aquele lugar. Na imagem que eu tinha mostrado pra vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio hoje comigo Uma forma diferente de movimentar o corpo e mostrando a paisagem natural aqui de Curitiba pra vocês Eu espero fazer mais vídeos assim, espero que vocês gostem, então se vocês gostaram já deixa o seu like pra mim aqui embaixo Espero que você tenha gostado também que eu voltei com o canal E é isso, um beijão, tchau tchau